Bom, já elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, preparar nosso coração para receber essa zona de luz, de amparo que nos chegam através dos benfeitores, através da presença de Jesus em nossas vidas. Senhor, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, na alegria de poder te encontrar através da proposta da benfeitora Joana de Ângeles, através desse encontro amigo, aonde podemos refletir, compartilhar, aprofundar elementos tão fundamentais para a nossa alma. Seja esse momento de paz, de alegria e de riqueza espiritual. Bebendo nossa fonte que é o Evangelho, sendo traduzido pela proposta de Joana de Ângeles, que nos ajuda a compreender um pouquinho mais de nós mesmos e dessa caminhada espiritual. pedimos assim, Senhor, a assistência amiga de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, Leonardo Correia, Napoleão Oriano, de Joana de Ângeles e demais companheiros, companheiras que nos acolhem com seu amor, que nos inspiram neste momento em favor dos nossos objetivos. E assim, em teu nome, em nome de toda essa equipe que nos acolhe, pedimos a permissão para dar início ao estudo dessa noite. Muito bem, gente. Nós temos... Hoje, o item origem do sofrimento, semana passada, a gente começou a trabalhar no item 5, o sofrimento como opção existencial. A gente falou um pouquinho já sobre essa questão da questão da dor e do sofrimento e das origens do sofrimento. Hoje, no item 6, a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais essa questão da origem do sofrimento. E, Joana, no livro Plenitude, ela tem o capítulo 3, que se refere exatamente a essa questão. O título do capítulo é Origem do Sofrimento. E também temos o capítulo 7, Os Motivos dos Sofrimentos. Então, eu vejo aqui dois aspectos importantes que a benfeitora nos traz, que uma é uma questão mais geral, que envolve os elementos psicológicos, espirituais, que sustentam a nossa forma de se colocar no mundo, nossa percepção e como origem do sofrimento, em um aspecto mais, digamos, comportamental, de como também esse sofrimento vai se construindo a partir das nossas ações e das consequências delas na nossa vida. Então, vejo dois aspectos importantes, que um é mais conceitual e genérico, que envolve a postura interna nossa, e a outra são as questões operacionais e comportamentais, que acabam também gerando o sofrimento. E eu gostaria de trabalhar primeiro o primeiro aspecto, que tem mais a ver com o capítulo 7. Depois a gente vai para o capítulo 3, que são os motivos de sofrimentos. E ela vai trazendo da questão da caminhada evolutiva do ser humano. E nessa caminhada, é óbvio, de um lado tem necessidade, de outro lado tem a nossa busca de preenchimento, de prazer. E ela começa a trazer exatamente essa questão, como uma questão primeira para a gente pensar. A ansiedade que gera quando nós vamos transferindo nossas necessidades na busca de sensações e se nos perdemos nas sensações do ego dominador de Joana de Ângeles. Então, como é que a gente pode entender isso? Alguém quer comentar essa parte aí? E aí? Tem alguém que quer trazer alguma questão? Eu posso trazer. Sim. Sim. Me chamou bem aqui a atenção, porque ela diz que a gente vive sob a injunção de uma máquina, como num automatismo. A gente não percebe, mas está no piloto, é como se estivéssemos ligados no piloto automático, mas bem presos ainda às sensações do ego. Assim, a gente viu no outro estudo dos conceitos, a questão do nosso desenvolvimento, o ponto onde nós nos encontramos na nossa caminhada, ser ainda muito ligada aos aspectos mais primitivos, que são as sensações. E, por isso, eu fiz aqui uma relação, inclusive, com aquele item fugas da realidade, do triunfo pessoal. Porque ali ela fala bem, ela coloca bem esse ponto. Então, claro, ela vai dizer que o nosso corpo, ele impõe necessidades, ele predispõe a questões e necessidades que buscam serem atendidas. Mas o que acontece? O ego pega carona e, a partir dessas necessidades concretas e fisiológicas, físicas, ou da própria vida, a gente vai extraindo sensações que são mais psicológicas, são mais emocionais. E aí a gente vai subjetivando a realidade, esses elementos que o corpo vai nos trazendo. E a gente vai criando, a partir disso, um campo de busca de experiências que são gratificantes para nós e que, conforme o grau que isso, de uma maneira, vai ocupando em nossa vida, pode despertar um aprisionamento e, consequentemente, um sofrimento. Então, isso ela começa a trazer aqui. Claro, ela coloca aqui duas coisas. Nem tu ficar preso ao atendimento das sensações que advêm dessa relação com o corpo, mas também não negar as nossas necessidades. Porque ela diz que o ascetismo também é perigoso. A gente negar que a gente tem necessidade, seja do corpo, da nossa alma, gerando uma alienação que gera, consequentemente, uma dissociação interna entre as necessidades do corpo e da alma e a realidade exterior. Então, fica uma divisão entre a nossa realidade íntima, interna, que evoca e grita ou mobiliza questões e necessidades e uma atitude de negar essa necessidade numa atitude externa que parece adequada ao que a gente acha que seja o ideal. e essa dissociação acaba sendo também bastante perigosa e provocadora de sofrimento. Então, ela vai dizer que tem que haver uma certa capacidade de poder dialogar entre aquilo que a gente almeja enquanto ideal e a nossa realidade daquilo que a gente quer. e poder lidar com a nossa realidade. Ela falou assim, um exame lúcido e racional das necessidades internas e corporais para poder criar um ambiente de mediação e uma compensação harmoniosa nesse equilíbrio emocional. Então, isso que ela vai trazendo. Sandra, tu quer colocar alguma coisa? Quero sim, Gelson. Eu tenho uma pergunta, uma coisa que a gente não entendeu. Na página 83, no último parágrafo desse capítulo, ela diz, o ato de querer, desejar para si, manifestando apego, é fator prenunciador de perda, transferência para o trem, porque o que se detém, se deve, não se possui. O que ela diz aqui? Assim, suscitando o domínio responsável pela sensação... Então, aqui ela já está ampliando um pouquinho, em relação a essas questões da necessidade. Então, aqui ela está entrando na questão do desejo que a gente começou a... E o apego, que a gente começou a falar na semana passada e de uma maneira sem a ver com a questão que a Kete colocou ali no chat, se eu sofria, seria uma falta de aceitação em busca incessante por algo que não temos. Então, o desejo está ligado muito à falta. O que move o nosso desejo é a falta, ou seja, uma necessidade emocional, psicológica, que a gente projeta no outro. Então, porque o desejo é ir a... de uma atração em relação a algo. a gente deseja alguma coisa, a gente está de uma maneira sendo cativado por algo que geralmente ocupa esse lugar de preencher uma necessidade e uma falta interna nossa. E aí, quando ela fala que... 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 quando esse desejo começa a manifestar o apego, isso necessariamente vai gerar perda. por quê? Porque, como isso que ela colocou aqui, quando a gente transfere algo e deposita em um objeto, em alguém, para preencher uma necessidade mínima, uma falta, a gente cria uma armadilha para a gente, não é, Sandra? Porque, de uma maneira, como aquilo não é uma conquista nossa, está na dependência do outro, a gente começa gerar daí ansiedade ou controle sobre aquele objeto, não é? E aí, de uma maneira, em vez de aquilo me gerar alegria, equilíbrio, eu fico refém daquilo. Então, eu tenho um objeto de sorte, digamos assim, eu tenho essa caneta aqui, e aí, então, eu tenho que levar ela onde eu vou para ela me dar sorte. Então, eu estou colocando uma questão minha em cima desse objeto, daí começa a ficar dependendo desse objeto. Digamos, eu perco a caneta, eu esqueço a caneta em casa, ai, meu Deus, e agora o que será de mim porque eu não tenho a caneta aqui, né? Então, a gente vai criando insegurança, medo, ansiedade, como a Joana coloca aqui no Parácio, porque, no fundo, aquilo que era para ser uma alegria e um objeto de satisfação acaba sendo um elemento de ansiedade porque eu estou colocando mais energia ali do que eu não devo. Estou colocando um valor exagerado e me apegando àquele elemento e aí, o que eu então, por isso que ela falou que se transfere para o outro porque o que se detém se deve. Então, não se possui. Então, na verdade, eu estou devendo, na verdade, e não possuindo verdadeiramente, porque essa essa me querer me deter ali é porque, de uma maneira, eu estou ainda não elaborei aquilo, não possuí realmente verdadeiramente dentro de mim. E por isso eu acabo vivendo uma perda mais que uma realização emocional. Então, aí, já nós temos dois tipos de apegos a partir disso que eu gostaria de trabalhar com vocês. eu acho que a gente pode até começar antes, já que ela está falando do apego aqui, que para Buda é o centro, a base do sofrimento, o apego. O que é o apego? Vamos começar, vamos, de uma maneira, tentar entender primeiro o que é o apego para depois entender os tipos de apego. o que é o apego para vocês? Seria aquilo que nos faz necessário, nós nos sentimos dependentes daquilo, porque a gente pode se apegar a vários tipos de coisas, a gente pode se apegar a um animal, a uma roupa, não sei, a uma pessoa, claro, podemos nos apegar, e a partir do momento que nós não temos aquilo, no momento que nós estamos mais fragilizados, nós nos tornamos totalmente desesperados, porque nós temos essa dependência, uma dependência, na verdade, o apego se torna dependente. Bom, é assim como eu vejo o apego. Sim. Alguém mais quer colocar alguma coisa? eu ia dizer que a minha visão é apego é alguma coisa que não é da dimensão material, então, tudo que a gente acha que é importante aqui, mas que a gente conscientemente, dentro do espiritismo, dos estudos, sabe que a gente não vai levar daqui, seria apego. Seria alguma coisa que a gente se apegaria, que é alguma coisa que pode trazer esse sofrimento, que pode trazer isso, é a gente não lembrar que a gente, as coisas que a gente não... é apego, posso falar? Apego não pode ser, a pessoa é uma forma de... a gente sente assim, é uma coisa, é egoísta até, num certo sentido, sabe? Mas é assim como uma projeção, porque a pessoa não consegue, a pessoa quer, é uma possessividade, uma coisa assim, não é a mesma coisa que se apegar com o teu cachorrinho, o gatinho, se é entre os seres humanos, é uma coisa assim, é um certo egoísmo, um controle, uma coisa assim, eu penso, não sei. Alguém mais quer trazer alguma coisa? A Sônia contou a mãozinha. Eu levanto uma mão, eu vou ver se eu abaixo de novo, peraí, eu acho que eu vou arriscar apego, seria a gente estar inseguro de realmente possuir ou ter acesso a algo, a alguém, e por isso ter essa necessidade de reafirmar o tempo todo que se tem, seria esse o apego. Eu peço desculpa que eu não tenho a mãozinha, o rapaz me ajudou a programar o novo computador, mas esqueceu. problema sozinho. Yara, quer alocar também alguma coisa? Está sem microfone. Obrigado. Eu acho que é muito simples o que eu quero falar, mas para mim apego está ligado com afeto, está ligado com o sentimento de você querer aquilo, é mais também com afeto, não só querer o posse, mas por gostar, por cuidar. Então, vamos tentar, porque existe toda uma psicologia, toda a teoria do apego, uma teoria ligada à vinculação. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer do apego justamente que é o apego está ligado a vínculo. Então, são a teoria de vínculo. Como é que a gente se vincula? São as teorias de vínculo. Como a gente se vincula a alguma coisa ou alguém? E está geralmente ligado à teoria do apego e da vinculação à ideia de um cuidador primário. Por isso, a teoria do apego está muito ligada à relação do bebê com esse cuidador primário, que envolve essa dependência que se tem, porque o bebê se apega ao adulto porque ele acaba necessitando desse adulto para poder se explorar e, de certa maneira, tem nessas figuras de apego, ele começa a usar as figuras de apego, são essas pessoas conhecidas do bebê como uma base segura para explorar mais a realidade e poder, ao mesmo tempo, ir conquistando os seus próprios recursos. Então, o apego, do ponto de vista geral, seria uma ligação afetuosa, uma estima, mas que, do ponto de vista do significado que ele tem, envolve uma dedicação constante e excessiva a algo. Então, de uma maneira, o apego está ligado a essa qualidade do vínculo que envolve realmente um tipo de vinculação que é muito forte, que é constante e que acaba sendo excessiva. Então, isso tem a ver com o apego. E, na teoria do apego, há alguns autores que colocam três estilos de apego. O apego seguro, o evitativo, que é inseguro, ou ambivalente, ou resistente, que também é inseguro. Então, aí tem toda uma teoria que a gente não vai entrar aqui, porque acaba não sendo o nosso foco, mas, realmente, esse apego é a sonicidade emocionais nossas, ainda não trabalhadas, de carências, de elementos, de representações internas que a gente quer serem contempladas, atendidas, e que a gente acaba botando num outro, colocando uma carga emocional e um vínculo exagerado daí, demasiado, que o outro não pode, muitas vezes, até dar conta. isso seria num nível de apego. E aí, o apego tem a ver com essas duas coisas que vocês trouxeram aqui em relação até ao chat, que envolve poder, possuir, controlar, e que tem a ver com posse, controle, porque, se alguma coisa é muito especial para a gente, a gente não quer perder, a gente tem medo de perder. se algo é muito essencial para nós, a gente não sabe lidar com aquilo, ou a gente quer controlar, ou a gente quer sempre para nós, a gente quer manter aquilo sempre do nosso lado, ou aquilo gera insegurança e medo, que aquilo desapareça na minha vida, o medo de ser abandonado, o medo de uma relação que a gente está muito vinculado e a pessoa pode não querer estar com a gente, ou de um vínculo com uma realidade, com um trabalho, a gente se aposenta, não consegue mais viver, porque a gente botou tudo naquele trabalho, a gente se aposentou, não se preparou para a aposentadoria, então, tudo isso tem a ver com forma de vinculação. e temos aí duas questões que a Joana coloca aqui no capítulo, que é interessante. Uma delas é algo que nos falaram, que é a dependência, e a Joana, ela vai ser muito clara, que todas as vezes a gente cria vínculos de dependência, e aí ela traz o exemplo do jovem rico, que queria se dedicar a Deus, ele falou com Jesus que ele precisaria para poder seguir a Jesus e servir a Deus, e Jesus falou para ele que ele vendesse tudo e desse aos pobres, e ele que se dizia ser justo, cumpridor das leis, permanecia envolvido, na verdade, nessas quinquilharias do mundo de Joana de Ângeles, apegado às coisas do mundo e não conseguiu seguir a Jesus. Então, é muito difícil a gente se abrir mão dessas dependências, a gente vai criando dependências que vão, diz Joana, impregnando o nosso comportamento. Então, tudo aquilo que a gente cria, põe um valor exagerado ou transfere para um objeto, seja qual for esse objeto, uma necessidade que está além do objeto para dar conta, a gente sacrifica esse objeto e acaba criando essa dependência para nós que é geradora de sofrimento. Então, a dependência, e ela vai colocar aqui na página 84, é exatamente isso, um, dois, três, quatro, cinco, no quinto parágrafo, no penúltimo parágrafo. é muito difícil liberar-se dos atavismos, pertences e hábitos que se impregnam ao comportamento, passando a constituir uma nova natureza a predominante. Sob o fardo dessas dependências, o ser não logra ver a luz, discernir a meta, libertar-se para encontrar-se. Então, de uma maneira, ela está falando de dois tipos de dependência aqui, a dependência de hábitos, o hábito também são coisas que a gente vai criando dependências, então, dependências a comportamentos, a padrões, a hábitos que a gente vai construindo, e dependência a pertença, a objetos, seja pessoas, objetos, juntar coisas e assim por diante. Então, essas duas dependências, seja de hábitos ou de ligada a objetos, seja as relações com a matéria ou com o vínculo humano, geram justamente esse aprisionamento para nós que é fruto de todas as questões que ela está colocando aí, ansiedade, medo, sofrimento, e uma falsa paz, porque, enquanto a gente está ligado a esses hábitos e esses objetos, a gente tem uma tranquilidade, porque as coisas estão sendo compensadas, estão sendo compensadas por esses elementos e estamos dependentes desse elemento, ou seja, essa dependência está podendo ser correspondida. mas, na medida que isso não se faz dessa maneira, essa tranquilidade vai embora e a paz que a gente achava que tinha não foi conquistada, e aí vem toda, na verdade, toda uma realidade diferente de sofrimentos que vão sendo atribuídos à quebra e à necessidade de romper com essa dependência e se vir. Daí, alguém pergunta aqui, a Débora, se essa dependência geria o sofrimento pelos condicionamentos que ela cita no capítulo 3? Sim. Então, já podemos... quer falar um pouquinho mais sobre isso, Débora? Ai, desculpa, eu já sei que eu estava captando aqui no meu capítulo, porque lá quando ela vai para as origens do sofrimento, ela vai, ela faz uma explicação assim, aparentemente fácil, né? Aí ela vai escorrendo assim, os tipos de sofrimento, ela vai falar do apego, essa questão dos... E aí ela vai colocando aqui sobre essa questão dos condicionamentos. Ela cita o desejo e eu acho que é já para o finalzinho. E eu fiquei me perguntando, né? Assim, o que seriam esses condicionamentos na prática, né? Aí, quando você falou dessa questão dos hábitos, né? Essa questão dos padrões, eu fiz, será que é isso? Então, sei lá, um jeito que eu tenho às vezes de, sei lá, chega um problema e aí eu sempre, sei lá, tento resolver por aquele... daquela forma e isso me leva ao sofrimento, porque eu estou condicionada, estou presa num ciclo vicioso e aí não consigo sair daqui. falar... É, eu acho que é bem... É isso aí. E aí, isso tem também com certos valores também espirituais, né? Porque um outro aspecto da dependência, além do apego além da dependência é a ambição. A pessoa muito ambiciosa, por exemplo, ela quer muito, porque ela acha que tendo coisas ela vai conseguir apaziguar essas necessidades em ser felizes. Então, essa ambição exagerada, né? De ter mais do que a gente precisa, de ficar preso e nessa ambição que a gente nem usufrui do que conquista, que a ambição é tão grande, a gente tem que estar querendo mais, 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 não consegue nem curtir, né? Nem usufruir as coisas que a gente conseguiu conquistar. Então, essa ambição também é um tipo de hábito, né? A gente queria ter um hábito aí, hábito comportamental, aí, de tu ficar preso a um padrão de comportamento e aí, tu fica tão tomado por isso, daí tu vê um cara que tem um carro melhor do que o teu, daí tu quer um carro, aquele carro que é o melhor, daí tu quer, tu descobriu que tem tal situação da tal vida que não sabia que o pessoal já viveu que tu não viveu ainda do que viver aquilo. E aí, tu fica tão ansioso em dar conta disso tudo que isso acaba gerando tormentos para ti e frustração na medida que tu não consegue responder isso. E todos os processos psicológicos podem vir através disso, né, gente? Como inveja, irritação, frustração e tudo mais que eu sou de uma penca de sofrimento que começa a ser gerado em função desse padrão inicial. Merri, quer? Bom, eu volto à minha dependência, porque, na verdade, eu sou uma cachorrilda, sabe? Porque eu adoro cachorro, eu tenho verdadeiras paixões, a Elza teve a oportunidade de conhecer, então, eu estou vivendo assim o momento, eu sei que eu sou apegada aos animais, porque, bom, hoje na minha vida eles são tão importantes, eu tenho duas, elas são já de idade e tem uma que ela está com um problema muito grande e esse estudo de hoje, ele foi muito importante para mim, porque eu me dei conta, na verdade, que meu apego, ele estava tão ligado, eu sou tão dependente dos animais, é uma coisa, é horrível, é horrível, eu quero dizer, com relação às pessoas que não têm esse apego, eu sempre tive toda a minha vida, então, eu tive que, eu tenho que fazer um trabalho, eu comecei, quando eu comecei a estudar esse capítulo, aí eu falei, eu tenho que fazer um trabalho para eu compreender que a minha cachorra, ela vai ter que partir e que, na verdade, é um sofrimento atroz, porque a cada vez, e ainda por cima, eu sempre pego o cachorro da SPA, que são velhos, porque eu quero dar uma vida, um final feliz para eles, então, o tempo que eu tenho com eles é muito curto e, ao mesmo tempo, eu sou muito apegado e o sofrimento que a gente tem é uma dependência, na verdade, é dependência, eu deixo de fazer um monte de coisas porque elas estão aqui e, se eu pego para cuidar, eu tenho que levar até o final, então, eu estou sentindo que eu vou começar a sofrer e esse capítulo me ajudou muito quanto a não sofrer. é interessante porque, claro que tem muito afeto e amor nesses vínculos, seja uma relação humana, um apego ao pai, à mãe, ao esposo, à esposa, ao animal de estimação, mas a gente não pode transformar o afeto em apego, quer dizer, esse amor, o tipo de amor, esse amor é um trabalho realmente, porque há o apego àquela terra, quantas pessoas desencarnam e ficam depois presos ao seu lar, apegados à família, apegados àquele objeto, apegados àquele espaço físico, porque a vida é renovação, né, gente? Essa ideia que foi trazida hoje aqui, de novo, no início, do que é transitório, e a vida do corpo é transitório e as relações são transitórias. O vínculo espiritual não é transitório, porque o vínculo permanece, né? O que a gente construiu, o emaramento quântico, quando a gente se vincula espiritualmente, a gente cria um elo, e esse elo, ele é permanente, permanente, mas as relações não são permanentes, né? E não só não são permanentes, mas elas mudam em função da necessidade da alma, da nossa caminhada evolutiva, né? Então, a gente tem que aprender também, aprender que não só o corpo é transitório, a matéria é transitório, as relações também são transitórias, né? E que uma hora eu vou perder meu pai, minha mãe, que uma hora meus filhos vão para o mundo e vão me deixar, e assim por diante, que o cachorrinho que tanto alega a minha vida e que, né, também um dia vai desencarnar, e assim por diante, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender a realmente lidar com isso de uma maneira a não colocar uma carga ou impor uma necessidade, além do que aquele elemento, aquela realidade, aquela situação pode nos oferecer, né? Patrícia? Oi, Gelson, boa noite. Sim, eu queria só, aqui na página 36, eu fiquei a me questionar porque que ela disse que as emoções perturbadoras galvanizam o homem contemporâneo mais do que o de ontem. e ela diz, né? Em razão dos conflitos psicossociais, socioeconômicos, tecnológicos e outros. E eu fiquei a me questionar porque eu acredito que em todos os tempos hajam os sofrimentos, mas por que mais esse tipo de emoções perturbadoras? Se você puder falar um pouco. É isso, ela vai colocar, a gente pode juntar com outro elemento que ela coloca junto, né? Que é a perda de significado, né? Ela vai falar que ninguém vive sem um significado, sem um sentido, né? E na medida que a gente vai perdendo o significado da nossa existência nos valores espirituais, né? Ou não tendo sentido, significado na vida, isso vai gerando indivíduos cada vez mais variados. eu acho que nós perdemos o Gelson. Estava com receio que fosse só eu. Eu me perdi. Logo, logo, ele volta. Fabrício, querido, essa aula de hoje, eu vou mandar para muitas pessoas, que o apego estão deixando pessoas com pânico. Nossa, dessa importância disso hoje, meu Deus. É. Vocês conseguiram me acompanhar ou perderam parte da minha fala? A gente perdeu uns quatro minutinhos, José, da sua palavra. Até onde vocês viram? ouviram até quando? Você estava a falar da perda do significado. É, então, é exatamente isso, que com os valores do mundo sentado no ego e nos projetos heróicos do ego, desempenho, sucesso e na vida material, no individualismo, isso tudo se tornou... a gente foi perdendo referências que antes davam mais estabilidade emocional e princípios também de valores, tanto da religião como valores éticos, que davam maior sustentação à nossa vida. Nós ganhamos em liberdade, mas vamos perdendo em valores espirituais e no excesso de individualismo. Tudo isso acabou trazendo uma realidade que nesse momento acaba sendo mais geradora de sofrimento do que antes. Ok, compreendo. Outra coisa que eu acho importante também trazer de apego para você trazer é apego ao passado ou apego ao futuro. Então, o tempo também é um elemento de apego. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. A gente fica muito apegado ao passado e não conseguir viver o presente. a gente está ali ligado naquele mundo que eu vivi, naquele tempo que eu vivi, e aí está muito preso na representação afetiva do passado e aí o passado fica tendo lugar no presente, não dando chance para a gente poder viver o novo e as possibilidades criativas da vida. Ou apegado no futuro. Quando eu me aposentar, quando eu não sei o que lá, quando meus filhos estiverem criados, aí você fica projetando no futuro e apegado ao futuro que vai vir e não consegue também aproveitar as oportunidades do aqui e do agora. Então, esse apego do tempo também é um elemento presente que a gente tem que cuidar do ponto de vista psicológico. Silvia, você quer colocar alguma coisa? sim, eu queria é que em realidade todos esses pontos que você fez, que a Joana faz, basicamente são necessidades psicológicas que a gente transfere para uma outra coisa, dessa existência que inclusive que se torna dentro de nós um vazio, você quer satisfazer uma coisa fora de si mesmo. Na parte 3 também, a Joana fala sobre a consciência e ela fez, eu achei um ponto bem importante, inclusive, que a gente guarda os nossos desejos, os erros que nós fizemos e que de certa forma também, coisas do passado, dessa mesma vida, que é o que também nos faz sofrer, não é? Que a questão de o ponto seria como sabendo disso, como que nós fazemos para ver qual que é a necessidade que nós temos, de onde que está vindo esse vazio, porque tudo isso afeta o animal, a outras pessoas, a coisas, aos hábitos, são coisas que nós não queremos enfrentar o que a gente tem dentro, porque nós precisamos saber qual que está, qual é o problema para podermos, então, preencher o vazio que a gente tem dentro, porque, seja como for, tudo isso são coisas que a gente olha de fora ao invés de olhar para dentro, não é? Como Jung diz, aquele que olha para dentro, acorda e o que olha para fora dorme, não é isso? É claro, né, Silvia, que nós vamos... Eu tive um sonho essa noite que talvez ilustra isso, eu sonhei que estava nos Estados Unidos com um grupo com algumas pessoas ajudando uma... Era como se fosse um espaço amplo e chegavam várias pessoas necessitadas e que tinha a ver com o governo americano, para elas poderem serem, digamos, acolhidas e receber suporte e apoio, elas tinham que preencher um quebra-cabeça, que era formar um quadrado perfeito com as pecinhas que elas tinham. Eram pequenos quadrados, L's, retângulos, forma de T, então a gente tinha que juntar aquelas peças e formar um quadrado perfeito. E a gente estava ali ajudando elas a construir aquele quadrado, porque se, enquanto elas não construíssem aquele quadrado perfeito, elas não poderiam superar aquela dificuldade e entrarem para um sistema de apoio e de ajuda, para serem assimiladas, tipo assim, como se fossem acolhidas, recolhidas e aí terem suportes a partir disso. E aí eu tentava ajudar e tinha algumas pessoas que tentavam ajudar e nunca se conseguia fazer tal de quadrado. A gente tentava, 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 tentava e nunca se conseguia fazer tal de quadrado. Até que, em um momento, eu consegui, junto de um senhor que estava ali, formar um quadrado, mas, quando eu formava aquele quadrado junto com ele, sobrava uma peça e, ao mesmo tempo, tinha um buraco, que era a peça que faltava ali. Então, o quadrado ficou formado, mas ficou aquele espaço incompleto. Então, ele não estava ainda preenchido. Daí me dei, conta que aquela peça não ia nunca encaixar naquele buraco e que, para poder preencher o tal quadrado, isso era o segredo do sonho. Você teria que dar a sua peça para alguém que precisasse e receber a peça de uma outra pessoa que preenchesse o seu quadrado. Então, o grande descoberto no sonho no sonho ali é que as pessoas iam ter que trocar uma peça do quadrado e que elas precisavam do outro e precisavam receber do outro o seu quadrado, uma peça para preencher o seu quadrado e dar uma peça delas para preencher o quadrado do outro. Tinha que ter um caminho colaborativo. Então, é óbvio que a gente precisa dos outros. A gente tem carência, a gente tem necessidade emocional. Então, senão a gente não casava, senão a gente não fazia, um monte de coisa a gente não fazia. A gente faz um monte de coisa que a questão toda, então, não é que a gente não possa depositar, é impossível a gente não transferir para o mundo e para o outro algum nível de necessidade nossa. A questão que a Joana coloca é distinguir duas coisas, o que é essencial que é supérfluo e a carga que a gente deposita nisso. O equilíbrio, porque, puxa, eu posso estar carente e buscar o apoio de um amigo ou da minha mãe ou do meu pai, quer dizer, isso faz parte das relações. A gente vai transferir para o outro, mas a gente não pode ficar depositando no outro e achando que o outro tem que dar conta dessa necessidade. o trabalho é da gente. A gente busca a pecinha do quadrado do outro para preencher nosso quadrado, mas de alguma maneira o processo é nosso, Silvia. Então, realmente... O sonho tem horas de análise, porque justamente a gente pode amar as pessoas, pode amar o animal, pode gostar das coisas que você tem, mas eu acho que esse ponto que você fez é justamente o importante. É amar realmente, é dar sem achar que as outras pessoas vêm preencher, porque eu acho que essa necessidade é sentir que as outras coisas, as outras pessoas venham preencher um vazio que nós temos e é justamente essa questão aí, aquele buraco vazio, a gente tem que preencher com a gente mesmo, com as nossas próprias... A gente vai aprendendo, a gente vai pegando emprestado a peça do outro, mas sabendo que em algum momento talvez vai ter que devolver para ir aquela pecinha, e que uma hora a gente vai ter que dar as contas por nós mesmos. Então, com certeza... E que também a gente dá para o outro, não é? Porque, em realidade, isso não é uma dependência, porque você pega do outro, mas você dá a sua para alguém. Existe uma troca que é sadia e é justamente a questão da gente... É uma coisa de beber do outro, aproveitar o que o outro sempre vai nos oferecer, enquanto característica, enquanto riqueza, enquanto conhecimento, enquanto afeto. Uma coisa é você ficar colocando algo nele e depositando uma necessidade da qual o outro não vai ter que dar conta. Porque aquela ideia que a gente já falou aqui é que ninguém dá felicidade para ninguém. A pessoa pode dar amor, pode dar afeto, pode dar conhecimento, pode dar educação, pode dar dinheiro, pode dar suporte, mas felicidade é um processo interno de cada um, né? Mas isso é justamente a Joana, o Emmanuel, justamente essa aqui é a nossa jornada individual e cada um de nós fazemos. A gente tem todo o apoio, mas nunca, por mais que as pessoas derem, eles vão conseguir preencher o vazio que a gente tem dentro de nós, mesmo que eles derem tudo o que eles têm, porque é uma coisa que nós temos que fazer por nós mesmos, não é? Claro. É parte da nossa jornada espiritual de progresso. Eu queria só ler um pedacinho também aqui do 3, que eu achei tão lindo e que vai de acordo com o que a Silvia também estava dizendo. A primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura, essa situação ante tudo quanto a vida lhe concede. Não se trata de uma atitude conformista, sem a ambição racional de progredir, mas sim de uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior e bem-estar na área dos relacionamentos, no grupo social na qual se situa. Por isso que, às vezes, existem pessoas que realmente têm sempre uma sensação de que é feliz, de que está feliz, porque daí não é nem nada de egoísmo, nem nada, é uma sensação de estar bem com a vida, sabe? E daí a gente pode, inclusive, passar a sua própria volta. As pessoas aí perguntam, puxa, por que eu vou ser assim, desse jeito? Não, mas está tudo bem. Então, é nesse sentido, agora a gente compreende melhor que não é nada de egoísmo, não, é se sentir, entende? Só se sentir bem com a vida. Exatamente, com certeza, eu também. Sérgio, tu quer colocar alguma coisa também? Só queria falar que nessa época agora da pandemia eu decidi arrumar o meu porão e o porão realmente porão físico. e acabei mexendo com o porão mental porque nele eu guardava todas as coisinhas que eu trouxe do Brasil, a minha infância, isso foi que eu ganhei da minha mãe, isso, e tudo era novo, lindo e maravilhoso na minha cabeça. Quando eu desci que eu fui ver que estava tudo mofado, estragado, quebrado, danificado e que as minhas lembranças se transformaram em 300 quilos de lixo, aí eu percebi quanto que o apego realmente, a liberdade que a gente recebe quando a gente consegue desapegar, porque tudo continua aqui, o objeto foi embora, mas as lembranças ficaram e a sensação que eu tinha era que se eu mexesse naquilo, meu Deus, eu ia me transformar num nada e agora deu para perceber que é tudo nesse contexto que ela fala, mas vivenciar para saber que realmente qual é a sensação que te dá quando você se desapega. Rosilene? Oi, seguindo a Sandra, eu também tinha um quarto que eu chamava o quarto, quando tudo desaparecia na casa, tinha que entrar naquele quarto que seguramente estava ali, então eu chamava o quarto da bagunça, eu batizei ele e às vezes eu fechava a porta desse quarto para não ver e um dia eu fui entrar para limpar, acontece que a maçaneta estava quebrada e eu fiquei presa dentro do quarto, foi preciso eu ficar presa dentro desse quarto para poder ver a realidade que estava e eu não queria ver, muita coisa eu não queria ver, foto da minha mãe que já desencarnou, recordações que causavam dor e muitas pessoas que passavam por Madrid deixavam uma mala deixavam uma coisa e ia ficando ali, ia ficando e até que eu fiquei presa e eu comecei a limpar e eu precisava limpar e eu não conseguia dormir porque eu queria limpar eu fiquei meses porque quanto mais eu tirava mais aparecia coisas que não eram minhas e minhas também então foi uma leveza depois que eu limpei esse quarto eu falei meu Deus quanto apego e eu me senti leve claro depois e agora eu batizei o quarto o quarto da luz obrigado tá certo a Keita falou que é um bom exercício prático eu acho que sim eu acho que a gente pode também pensar simbolicamente naquele quartinho de despejo dentro de nós que a gente vai acumulando dentro da gente lixo objeto lembranças que a gente vai guardando e não se percebe aquilo vai acumulando e gerando desconforto inconscientemente pra gente ou apegos né em nossas vidas então a gente tem que fazer uma limpeza também no nosso quarto de bagunça interna porque sempre tem aquele quarto dos fundos né aquela gaveta a gente vai tirando as nossas coisas e vai ficando lá internamente também nós vamos guardando tanta coisinha desnecessária né que vão gerando mágoa ressentimento ou ocupando espaço de nós e estorvando o nosso movimento né ou gerando mofo como vocês falaram poeira então de uma maneira isso é uma forma interessante de a gente poder de vez em quando dar uma paradinha e fazer uma limpeza dentro de nós também e poder avaliar que coisa que a gente está guardando ainda que tem que ir embora da nossa vida né gente bem a Kate falou que era em relação ao sonho mas tudo bem está valendo igual né Kate tanto um como o outro pode ser elementos interessantes para a gente poder fazer um um exercício prático e aí a Joana fala dos dos vários tipos de sofrimento a nível comportamentais né e ela fala basicamente do do sofrimento da dor elevação da dor conquista e da dor resgate né três tipos de dor existe a dor elevação a dor conquista e a dor resgate dentro de dois sofrimentos né a expiação a o sofrimento por expiação o sofrimento por prova e o sofrimento por doação por amor né que um terceiro sofrimento que é essa dor elevação tu pode ter essa dor por seu espírito elevado e e abdica do lugar onde tu está para poder descer e auxiliar né de poder de uma maneira colaborar e se entregar e e pagar um preço em nome do amor né em relação a humanidade ou a algo ou alguém mas a grande maioria de nós está no amor do amor conquista e acima de tudo na dor resgate né na dor conquista e na dor resgate que envolve tanto o sofrimento de provação como o de o sofrimento como expiação né e ela diz que a expiação são impostas não tem como a gente se livrar dela essas expiações a gente vai ter que aprender a suportar a carregar a poder de uma maneira desmanchar um passado delituoso porque a nossa consciência ela diz Joana de Angeli ela não perdoa mas daí puxa mas não é uma contradição Gelson a Joana fala de auto perdão sim auto perdão quer dizer se permitir ser aceito apesar da nossa insuficiência se permitir suportar a nossa ferida e a nossa pequenez e acolher ela mas a nossa consciência vai ficar lá né e quando a gente não fizer as pazes com a nossa consciência e não se redimir a gente vai estar em falta conosco mesmo né então nesse sentido que a consciência não perdoa porque tudo que a gente gera na lei de causa e efeito em termos de algum tipo de de sofrimento ao outro ou de quebra de da lei divina a gente vai ter que resgatar né gente então ela fala então que enquanto a prova né ela as provações elas são relativas elas podem ser transferidas mudadas atenuadas elas são jogadas de maneira na dinâmica da pessoa e ela pode de uma maneira relativizar aproveitar isso mais ou menos e as 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 de ordem de expiação não elas são de um caráter mais estrutural na vida da pessoa e não e a gente não pode se libertar delas né então ela fala de dois tipos de de sofrimento né as 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 de provação pode ser até até superada né ou evitadas de uma certa maneira ou por um outro caminho resolvidas mas as 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 em algum nível mas não sanadas de zona de angeles então enquanto que as provações são formas de sofrimento reparador que promove que nos promove né a expiação restaura o equilíbrio perdido de zona de angeles muito bem gente chegamos ao final do nosso encontro então semana que vem a gente continua porque o sofrimento é grande então a gente continua falando sobre o sofrimento mas aí buscando os caminhos para superar o sofrimento né o item 7 falar sobre os caminhos para a superação do sofrimento tá bom alguém faz a prece de encerramento eu vou fazer tá bom pode fazer querido Jesus queremos muito agradecer esses momentos de reflexões queremos agradecer a toda equipe espiritual dos mensageiros que nos acompanham nesse trabalho nesse projeto todos que foram citados pelo Gelson na sua oração inicial em especial Joana de Ángeles os nossos guias protetores queremos pedir a ti Jesus que continue conosco durante o nosso repouso do sono repouso físico e continue nos envolvendo envolvendo psiquicamente em todos os momentos do nosso dia para que nós mesmos sendo beneficiados possamos impregnar em volta de nós aquelas mentes mais infelizes que nós que estão ligadas a nós pelo desejo da maldade ou ainda pela semelhança das nossas imperfeições as quais infelizmente alimentamos por favor mestre a mim envolva todos que estão ligados a nós pelo afeto e pelo desafeto encarnados e desencarnados mas também envolva o nosso planeta o nosso ambiente físico no país que nos encontramos na cidade na rua todos que possam estar em grandes dificuldades rogamos mais misericórdia mais assistência mais amor e aqueles que já estão numa condição mais beneficiada pela consciência desperta que recebam igualmente a tua assistência no encorajamento e ajudando-os a manterem nesse pedestal de solidariedade para com nós outros na reta quarta muita gratidão Jesus por tudo muita gratidão e muita gratidão a todos e assim pedimos a Deus a permissão para encerrarmos o nosso estudo de hoje Amém Johnson você vai recomendar mais algum livro mais alguma literatura não é necessário Silvia porque ele é muito rico ali o material da Joana nos caminhos cada capítulo cada item é um capítulo dela então eu já tenho bastante material para ler porque cada item lido do caminho é um capítulo então vamos ficar com ele que já dá pano para uma boa semana a todos você também um abraço